Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um jogo diferente aí, Gênio Quiz, cara, um jogo muito foda, muito difícil e vamos tentar chegar pelo menos na metade das questões aí. Eu já joguei esse jogo aqui algumas vezes, não vou mentir, vou dizer que eu não joguei, já joguei algumas vezes, mas esse jogo é muito difícil, porque, por exemplo, são 40 questões, se eu não me engano, se eu tiver na 5 e eu errar, eu volto pra primeira, se eu tiver na 10 e eu errar, eu volto pra primeira, se eu tiver na 39 e errar, eu volto pra primeira, entendeu? Então é muito foda, vamos lá, vamos curtir esse jogo aí, e é nóis. Clique no idêntico, é bem simples, você lê a questão e já responde bem prático aqui, vamos lá, 4 do 4, 4 do 4, Natal não é, isso aqui eu não sei, aniversário deve ser Páscoa, né? Beleza. Títulos mundiais da Alemanha, Alemanha, 4 títulos, errei, então eu volto do começo, mas como eu já sei as respostas, ah, mas isso aqui é 2010, então ela tinha 2, valeu, valeu, se ela não tinha 2, 5 ela não tem, deve ter pegadinha, ó, 3, beleza. Mais bela cor, como assim, mais bela cor? Será que é a que tem mais cores? Qual a cor certa? Caralho, quem ganha? Seta pra esquerda ou pra direita? Assisti. Pá, toma, da esquerda, da esquerda ganhou, então beleza. Quantas cores tem um arco-íris? Acho que é 8, não? Opa. 2, 6, 7, ó, ah, malandrão. Sobrenome correto do criador, olha, filha da mãe tirou daqui, Binfield, 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 Souza. Caralho, é tudo parecido, Binfield. Valeu. Será que é esse ou é esse? Aê, lado esquerdo ao contrário invertido. Lado esquerdo, ao contrário, invertido. Então é esquerda, beleza. O número dessa questão é, porra, 7, eu fiz o 7, que foi aquele das cores do arco-íris, deve ser o 9. Puta merda, cara. 8, 9, então essa é a 10, aí não tem 10. Ah, moleque, 10. Pi, esse aqui é o pi. 3,14, 15, infinito. Na verdade, o pi não tem números... deve ser esse, né? 14, 15... Caraca, mano. Vamos lá, pi. 3,14. 6, pi. 14, infinito. Por que que é infinito? Não sei. Olha, é esse. Esse não é. Esse aqui, tá muito na diagonal. É esse, beleza. Clique no verde, porra, cara. Não enxerga o co, caralho. Verde, ó. Deve ser aqui, ó. Verde. Ah, um botão acudo. Aqui, ó. Cantinho. O que fazer para... O que fazer? Parar, correr, voltar. Parar, correr, voltar não é. Pra frente, beleza. Você está jogando... Você está gostando do jogo? Não. Não. Negativo. Nobs. Ah, tá de brincadeira, cara. Cara, estou. Caraca. Maior linha. A de cima, a de baixo. Mesmo tamanho, não tem. Ah, pera aí. Não vai conversar essa porra, não. Pera aí que eu vou medir aqui, ó. Medir aqui. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Caralho. Maior linha. A de cima, a de baixo. A de cima e a de baixo são iguais, cara. Mesmo tamanho. Será que tem alguma pegadinha? A de cima e a de baixo. Não tem. Como assim, cara? Não tem. Será que não tem? Eu já fui no mesmo tamanho, não é? Não tem, não é? A de cima. Deve ser a de baixo. Não minta. Passou de primeira na questão anterior? Não. Caralho. Quantas pessoas... ...tenham no carro? Sei lá, eu nem vi. Eu nem vi, caralho. Vou puxar, chutar aqui. Sete, porra. Três, seis... Eu acho que foi oito, cara. Quantas pessoas? Oito. Ah, boa, porra. Onde está a resposta da primeira questão? Primeira questão era... Essa daqui. Qual a cor do texto? Porra, não enxerga o... ...coo, caralho. Caraca, questão 22. Deve ser essa. Clique no roxo. Ah, mas como, cara? O roxo é a letra? Ou o nome roxo? O roxo deve ser a letra. Foi essa que eu acertei? Foi o roxo. Ah! Meu Deus, cara. Filha da mãe, cara. Pegadinha. Olha, cara. A filha da mãe. Pra mim, isso aqui é rosa, cara. Eu não enxergo... Filha da mãe. Qual o número dessa questão? Eu disse que eu estava na 22. Então, deve ser 23. Mas eu não sei se eu passei da 22 quando eu disse isso. Deve ser 24. Boa, cara. 322 dividido por 4 dá... 160 e pouco. Dá 80 e pouco. 80 e pouco. 400 e um quebradinho. Caralho, isso aí está errado, pô. Será que tem alguma pegadinha? Espera aí. Está errado, cara. Isso aí. 322 dividido por 4? Caraca, velho. 322 dividido por 4 dá... 160 e... Deixa eu ver... 160 e um... 80.5 400... Caraca, velho. Está errado. Dá 407.5, mas é positivo. Ah, agora eu buguei. Não entendi. Dá 407.5, cara. Mas é positivo. Será que é essa? Ah, está errado isso aí, velho. No azul. Ai... Ah, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu fiz até a 25. Se eu não me engano é até a 40. Se tiver muito like aí, eu faço até o final. E até continuo. Viro uma série, sei lá. Eu vou tentar fazer até o 40 aí. Se tiver 2 mil likes, beleza? Assim que fizer 2 mil likes, eu já gravo aí até o final. Então até o 40. O jogo é muito difícil. Tem muita questão que não tem lógica nenhuma. É na sorte. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Contribua com o seu like. Compartilha aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta, cara. O teu comentário é muito importante. Eu leio todos os comentários. E é muito bom e muito gratificante que vocês me apoiem. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí